10 segundos de barriga Deus abençoe a todos né vai 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 espalha caixinha no chão renazinha se vai com o Brasília lá lá em cima copiado o resto um casa e o resto vai passando os pistas eu vou na casa eu me deixei deles na rua lá no portão ele já tá uma rua tá o outro sim ele já tem eu acertei um tiro no carro mas não morreu vamos aí vamos do outro lado da rua aí mosca é já morri aqui em cima aqui bazuca lá mosca se conseguir bolsa o queijo mas não peguei ninguém beleza tem gente na casa o cara passou costas já um inimigo passou costas lá já lá em baixo inimigo no meu ping passou mano sem condição trocar tiro os caras já estão aqui no milharal já atrás em cara aqui no meu ping tem um peguei dois meus pistas peguei um aí é mosca a tua direita a tua direita mosca não morreu tem um cara no milharal ali proibido peguei dois pistas o cara deve tá em cima daquela constituição que tem ali sabe milharal 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 op vermelho o cara do milharal tá em uma opê tá tá 14 segundos pra nascer na opê boa segura posição os caras estão passando aqui atrás ó segunda vez caiu perdemos dois opê colocou agora charles e aí e aí e aí e aí como é que os caras chegaram a carneta tá bem no canto aqui ó e aí e aí e aí os caras tá close aqui ó e aí fizeram a volta por trás não só pelo pelo milharal aí e aí ó caiu charlie lá também ó e aí e aí e aí E da rua aí, parece que eu não toquei. Tá na esquerda lá. Tem gente na casa comigo. Peguei. Matei o da casa. Morri na bazucada. Eu vou precisar de uma MG, tá? No canto do mapa. No canto do mapa, Renan. Isso. Lá no... No Kp9. Na minha marca, ele defendendo possivelmente. Tem um outpost dele. Ainda tem um cara lá no sul. Tô vendo ele atirar. Ele tá bem no canto do mapa, no Kp9. Lá em cima. Ele não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não. Ó, o meia perdeu o ap. Cuidado aí. O cara vai vindo em cima. Tá mais lá embaixo, mosca. Ó, o nosso ap tá hot. O cara tá vindo em cima. É, me pegou aí, Mosca. Eu não saiba de você. Quero aqui. Quero comigo. Tô aqui do meu lado. Ai, a grama da voa, puta da puta. Corri. Peguei, Mosca. Voou. Ai, na palma, e atrás de ti, cara. Que? Nossa. Pegaram esse cara do sul ou não? Pegou, pegou. Peguei, MG. Na rua, na rua. Caiu o território. Caixinha de munição atrás de ti. É. Tem um cara no norte aí, no meio do ponto, que ele tem visão do apita. Acabei de me matar. Ótimo. Acabei de morrer abaixado no milharal, Mosca. Cuidado. Peguei um. MG ali. Tá. Tão no apia já. Tem um MG mirando no apia também. Mostra que na saída da rua tem um cara em cima da cerquinha. Esquece, não tem MG mirando no apia não. Já marco por si. Ele consegue ver todo o milharal aí. Tá aqui assim, ó. Não observaram. Tá mais bem segura. É. Tá mais bem segura. Na casa tem. Na casa tem. Tem mais um aqui, mas não tem um MG ainda. Peguei um aqui na casa do meio. E aí. Tá meio fuzilando aqui. Tem um MG aqui no cara do meu corpo. Passou. Tão avançando aqui no mural. Ele tá red. Tá na casa, mano. Uhum. Passou por mim. Granada no apia. Ai. Meu ping, meu ping, Mosca. Do outro lado. MG no apia, mano. Tá cheiro de cara comigo aqui, mano. Tô indo aí. Peguei o MG. Boa. Tiraram a P. Peguei mais um. Tem mais um aqui na minha frente. Ó o P de... Hot. Uhum. Nossa. É isso. Os campeerando... Tem um... Tem gente ja... Campeerando a Gerson. Peguei o MG. Campeerando a Gerson. O que é isso? Pega um medico para ficar smooke Vou pôr munição explosiva perto do opê também Porque na lateral esquerda Pour a lateral esquerda Eu vou pê a lateral esquerda Também não perdi Seis o opê também Meu bem É, esse mapa aqui é uma bosta de perder de alemão, mano. Oh, desculpa. Mas, se eles empurram aqui, não tem muito o que fazer, as duas guarnições ficam espotadas. E aí, esse mapa aqui, não tem muito tempo. E aí, esse mapa aqui, não tem muito tempo. E aí, esse mapa aqui, não tem muito tempo. E aí, esse mapa aqui, não tem muito tempo. E aí, esse mapa aqui, não tem muito tempo. Eles podem estar onde eles estão? Pode. É porque eles estão logo do outro lado da sebe, né? Eles podem chegar nesse quadrante? Pode. Vai. 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 Eu nem sabia que lá dava pra ficar. É, tem um MG na casa, na janela. É, o MG deles tá na janela. É, eu não tenho o que fazer, mano. Mas eu consegui passar ali, então... ...smoca, smoca e alguém vai conseguindo passar. Nasce... Alguém de MG consegue nascer lá embaixo? Na Gary debaixo e atirar cruzado pro norte aqui? Posso tentar, mano. Eu tô médico, jogando a granada. Tenta lá, Brasilinho, por gentileza. Ou alguém. Se quiser pegar médico aí pra jogar granada. Tenta lá, Brasilinho. Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Tenta aí, Brasilinho. Tenta lá. Tenta lá. Peguei a MG aqui de baixo. Tem outra MG aqui. Bora destruir a guanção da gente dizer que foi eles. Tá sem ele. Ah, muito ouço, tem como não, não dá pra nem sair velho. É fielto. É assim mesmo, segura até o fim. Bem choro. Hehe. Tá foda, mano. Tem que botar a cabecinha pra atirar e os caras tão tudo morcando já, mano. Tem um cara em cima das... Eu vou tentar mudar aqui minha posição e... Será que minha filha da puta aquela lá, mano? Pô. E o tiro não vai ser eficiente não, mas vou meter bala lá. Sim, continua atirando lá. Na esquerda, lá na rua, tem um cara que tá em cima de uma sebe, alguma coisa lá. Tem um cara que tá, mano, está aqui com dança. Tem um cara que tá atirando a cara que tá em cima. Feito. O que é isso? É melhor me tentar colocar esse MG lá em cima, cara. Embaixo não dá, cara. É muito aberto. É, o problema é que lá em cima cê deita e cê morre, né? Porra, tá foda, velho. Furnição hot. Nossa, eu não consigo ver ele em água. Posso? É, sem condição. É, nem manda rengües. Calma aí que eu já vou botar um AP novo, tá? Eu sou o mesmo cara que morta os 5x. Aham. Continua nascendo e smokando agora em seu lado norte lá. Tá vermelho agora em cima. Tá vermelho agora em cima. É, eles estão aqui. Eles estão bem no limite aqui, ó. Estão aqui, ó. É, eles dão um passinho e avançam. Eu já não aguardem só. Estão jogando granada já não aguardem só. Um AP. Um AP. Um AP. Para. Ah, vai tomar um... No meu corpo tem alguém, se vocês conseguirem ver. Alguém pega médico aí? Peguei, peguei um gay médico. Ou então eu vou largar o MG e pegar o médico. Pode ser, brasileiro. Destrói nossa guerra, você diz que foi ele, irmão. Por aqui tinha um... Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Tchau, tchau. . 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 e aí eu matei um aqui ó em cima do negócio de grama e cerca-viva a granada mas e cuidado granada em brasile E aí E aí E aí E aí Vamos jogar a granada não. Pura, o caralho deu uma estira de pistola e não morreu. Haha, que merda! Peguei. Nasceu uma AP, bota a caixa de munição aqui. Fui, vou fazer isso agora. Tirar as munições e a granada, né? Isso. São dois caras. Com esse lag, nunca quer morrer. Eles vão vim pra cima do... E aí, Kost, se tu quiser botar uns metrinhos pra trás. Eu tô arrumando. Granada, granada. Começou em 48? Vai até 18. Quase. Aqui fica meio marcado, mas é isso mesmo. Linfaltz Kostunis? Heак! minfaltz Kostunis? Cadê ele? At 14⁺, minfaltz Kostunis? Virus! Vi... Mas não reage... Ah, um 5-3 do AP, um 5-3 Vou pegar o médico de novo e jogar a granada Vou voltar pro norte Perrot caiu Caiu tudo Ih, caiu com até as caixinhas Mg Ah, mas... Nossa Ah, cheque Extrema norte, tem uns dois caras lá E tem uma MG lá Pericote, peraí, peraí Pericote, peraí Pericote, peraí Matei o MG Qual deles? Da esquerda, do norte Ué, fera Nossa Onde é que esse cara tá com essa bazuca que ele acerta aqui? Mano, vamo tentar o sul, que que vocês acham? Mano, ali tá... acho que é pior ainda Já acabou Já acabou já Só tá aqui pra cumprir o protocolo dos... Do tempo A MG já voltou, no mesmo lugar Em cima da cerca Tá tirando da... Pela esquerda Da nossa Tá tirando pela esquerda da guarnição Apoiado em cima da cerca, tá super exposto Porra Meu corpo Cara Meu corpo Cuidado A MG vai te pegar Tá tirando aí Nada Ah tá Acabou Toque